Alô meu povo! Chegou nossa vez! Chegou nossa vez! Canta, vizinha! O canto da sereia é de arrepiar, acelera o coração Vemos o dom de criar, parimos de meu olhar, voz divina inspiração O canto da sereia é de arrepiar, acelera o coração Vemos o dom de criar, parimos de meu olhar, voz divina inspiração O sonho do artista, luz do barracão Pega o encampasso, um novo trazo, desenho incrível, revela o segredo Ao povo, no carnaval, com chuva de confete e serpentina Minha escola, cores ganham forma na avenida A fantasia é real, surge assim Coisa linda! Toda a magia dessa criação, a corte da folia anuncia Sua consagração Quem é você? Sou vizinha faladeira Arte pioneira popular Eu sou a raiz verdadeira Minha bandeira, meu DNA Quem é você? Sou vizinha faladeira Arte pioneira popular Eu sou a raiz verdadeira Minha bandeira, meu DNA Doar é se superar Sempre a buscar Um movimento de transformação Surgem na viagem, tantos personagens Desafiando a imaginação O rei do top, o rei do baião Mascarado, herói e vilão Aplausos, parece coisa de cinema Aplausos a Paulo Barros Aroba o vento em cena E traz de novo o Shangri-La Pode apostar Na ousadia nasce o vencedor Na passarela Um rio de amor Faz o som continuar O canto da sereia É de arrepiar Acelera o coração É luz do dom de criar A ilude meu olhar Ó divina inspiração Repete! O canto da sereia É de arrepiar Acelera o coração É luz, é luz! É luz do dom de criar A ilude meu olhar Ó divina inspiração O sonho O sonho do artista É luz do barracão Égo e compasso Sacode! Um novo top Sacode! Bateria! Revela o segredo Ao povo No carnaval Em Espanha Chuva de confete Serpentina Corres ganham Forma na avenida A fantasia é real Surge assim Toda magia dessa criação A corte da folia Anuncia Sua consagração Quem é? Quem é você? Sou vizinha faladeira Arte pioneira popular Eu sou a raiz Verdadeira Minha bandeira Meu DNA Quem é você? Sou vizinha faladeira Eu também sou Arte pioneira popular Eu sou a raiz Verdadeira Minha bandeira Meu DNA Voar 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 É se superar Sempre ajustar O movimento de transformação Chegou essa vez Surgem na viagem Tantos personagens Desafiando a imaginação Do rei do pop Do rei do baião Mascarado Herói e vilão Aplausos Parece coisa de cinema Paulo Barros Olha a ousadia Olha a ousadia Olha a ousadia Olha a ousadia E traz de novo o Shangri-La Pode apostar Da ousadia Nasce o vencedor Na passarela Um rio de amor Faz o show continuar O canto da sereia É de arrepiar Acelera o coração Eu luzo o dom de criar Para iludir meu olhar Ótimo e fina inspiração Ótimo e fina inspiração Ótimo e fina inspiração Ótimo e fina inspiração